Olá gente, já estou pronta. Já liguei para o filho da dona Ana, que está aqui na cidade. Vai passar aqui para mim ir com eles. Então já estou arrumando já, as coisas já estão prontas. Só vou retirar o lixo aqui para levar. Não tem muito, mas como eu joguei arroz, não pode deixar uma semana, que quando chegar vai estar tudo só de chorar. Então é isso aí. Já vou andando, vou esperar eles ali, porque eles não entram aqui no bairro e ficam lá na esquina. Deixa eu desligar aqui a internet, televisão, deixo tudo desligado para não, sei lá, chover alguma coisa. Olá gente, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem? Já tomamos café da manhã, agora vou varrer a casa para daqui a pouco começar a fazer o almoço. E hoje vou fazer uma galinhada. E hoje vou fazer uma galinhada. E hoje vou fazer uma galinhada. Vamos lá. 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 Esses pêssego, olha. E as pera. Olha isso. Gente, tá lindo. Carregadinho. Olha. Vamos lá. Olha. Olha onde sem vergonha. Vem comigo. O outro. Só que esse é... É a outra gato. É...